Senhor, que sois o caminho que leva... Foi um domingo de muita oração na Casa de Formação Frei Policarpo BR, em Paturanga. Cerca de 600 integrantes do apostolado da oração de 23 paróquias da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, se reuniram para o quinto encontro diocesano. O tema foi a conscientização sobre Jesus Cristo com base na oração do Pai Nosso. Durante o encontro, os seminaristas do Seminário Diocesano de Francisco Beltrão realizaram dinâmicas como esta apresentação teatral. Eu tenho que pedir que ela casasse com tudo. Pois lá, eu não sabia que o senhor tinha esse valor todo. Houve também a adoração ao Santíssimo Sacramento. Foi muito bom. Procuramos fazer o melhor possível para receber as pessoas da região aí. Dom Hedegar Erte, o Bispo da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, celebrou a missa de encerramento do encontro. A pastoral da oração tem um papel importante nas comunidades, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Assim como Jesus orou, rezou, tirava tempo diante de suas atividades para a oração, nós também estamos hoje aqui em Pato Branco, para esse momento tão importante, com o senhor e com a igreja, rezando, agradecendo, suplicando, e acima de tudo, comprometendo-nos com a oração por excelência de Jesus, o Pai Nosso. Amém.